Oi meu povo, tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês, iniciando mais um vídeo para o canal, dia de comprinhas por aqui, acabei de chegar no tacadão, hoje eu vou fazer compra por aqui mesmo, está mais próxima a minha casa e hoje eu não vou fazer aquela compra, vou comprar uma quantidade menor, porque a gente foi abrir a dispensa agora para estar vindo, mas eu já tinha observado, sobrou bastante coisa do mês passado, eu pensei que nem estava com milho nessa casa, feijão, gente, sobrou 3 kg de feijão do mês passado, então assim, se a gente vai comprando mais, é perigoso até dar aqueles bichinhos e tal, então vamos acabar com o que tem primeiro para depois a gente comprar mais, arroz, ainda tem um pacote fechado, mais uma lata na metade, sabe? A gente comeu muito lanche esse mês, então essa é a verdade. E mais algumas coisinhas, molho de tomate, gente, eu acho que eu comprei aqui umas 6 unidades de molho de tomate, eu tenho 4 ainda fechado, então assim, algumas coisinhas que a gente observou que realmente ainda tem, então não tem necessidade de eu estar comprando, produto de limpeza que não tem jeito, né? Acaba que não dá mesmo para sobrar para o outro mês, eu ainda tenho algumas coisas lá, tipo, sabe aqueles restinhos que vai ficando? Restinho de desinfetante, detergente eu já não tenho, sabão já acabou, amaciante também já está nos finalmente, e é isso, né? Vou compartilhando um pouquinho dessas comprinhas com vocês, e para você que gosta desse tipo de vídeo, né, de rotina de dona de casa, de comprinhas, se inscreva aí no canal, já deixe seu like, que é muito importante para nós, e clica no sininho para não estar perdendo nenhum vídeo, e é isso. Bora para mais um vídeo? Gente, vou começar aqui no corredor dos produtinhos de limpeza, e de início eu já vou pegar esse vejo aqui, ó, que eu gosto muito dele. Eu até vi num vídeo de comprinhas de uma moça, disse que é muito bom esse aqui, mas ela, é, recomendaram um de coco, mas é lançamento, porém aqui ainda não tem, na próxima vez que tiver eu levo. Aí eu vou levar esse aqui mesmo, que eu gosto bastante. Eu vou pegar um tira limo aqui também, aí tem esse aqui da Azulinho, ó, eu usei dele, gostei bastante, R$3,49, bem baratinho, e tem esse da Globo aqui também, pode sentir o cheirinho dele, tá R$3,99, diferença pouca, aí o uso da Veja já é, ó, R$8,00, R$7,98, né, R$8,00. Esse da IP aqui eu já usei dele, muito bom também, R$6,99, mas como é só para tirar limo, só para substituir a água sanitária, eu vou ficar com isso mais baratinho aqui mesmo. Aí desengordurante, o meu vidro deve estar pela metade, mas hoje eu vou levar um refil, né, que basta o refil, que a gente já fica tranquila. Aí eu não sei se eu levo o Mr. Muscle, aí a gente começa a ficar em dúvida, se eu levo o Mr. Muscle, se eu levo o Sif, o Sif ele é muito bom. R$6,49, R$6,79 o Mr. Muscle, que é o que eu tenho usado, e R$6,99 da Veja, mais ou menos o mesmo valor, né, gente? Mas eu vou experimentar o Sif, uma vez eu usei, há muitos anos atrás eu usei o Sif, eu lembro que eu gostava dele. Aí eu vou levar dele, só para me experimentar, se eu não gostar eu volto para o Mr. Muscle. E o Sif eu não vou levar dessa vez, ó, que o mês passado eu comprei, não sei se vocês lembram, e um vidro grande, então ele está cheio, e eu comprei ele por um precinho muito bom, seis e pouquinho vidro grande, aqui ele está R$10,00, ó. Deter, gente, gente, ó, o Minuano está R$1,75, o Limpol R$1,79, e o IP R$1,95, nossa, o IP está mais caro, e é o que eu mais gosto, gente, não adianta, eu amo IP. Vou ver o que eu faço aqui. Isso é form, que eu não fico sem, né, gente? Eu estou com o vidro cheinho lá em casa, e o outro pela metade, então eu não preciso também. Tchau. 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 Cat Shope, gente, eu vou estar levando esse aqui da Bonari, ó, até com o precinho legal, ó. Aí tem essas outras marcas aqui, ó. A palha, ó, tem essa aqui, ó, R$3,59, é uma chips R$4,99, R$4,49, R$3,59, e R$3,39. Já levei várias vezes dessa aqui, ó, vou levar novamente, ela é bem gostosinha. Lata de milho, ó, esse Minas tá R$2,19, Pedileta também tá R$2,19, esse Fugini aqui, R$2,19, tudo pés preços. Vou levar o quero. Gente, eu já ia levar nessa bolacha aqui da Nesple São Luís, ó, essa wafer, né, é que tá mais barata, R$1,89. Porém, eu esqueci, o mês passado eu levei dela, e tem esse detalhe, ela é a mais barata, só que ela só vem uma camada de bolacha. Todas bolachas wafer vêm uma em cima da outra, né, pode ver que é mais grossa, tá vendo, ó. Vem duas, essa aqui só vem uma, por isso, por ela ser mais barata, engana direitinho. Aí eu vou levar essa aqui, que ela é R$2,00, e essa aqui R$1,89. Eu vou levar essa aqui, porque essa aqui vem em dobro, né, com certeza. Gente, eu tô aqui olhando os papel higiênico, nem papel higiênico eu vou precisar levar. Fui abrir o guarda-roupa, tem dois pacotão fechadinho, e a sexta ainda deve ter umas 5 unidades lá. Então, resumindo, né, não precisamos de papel. Não sei o que tá acontecendo, não, meu povo, vai ser o frio, né. Precisando de um balde também, eu só tô com um balde em casa, que todo pedreiro que vai lá em casa, eu fico sem balde. Só sobrei com um mesmo, e eu sinto muita falta de um outro pra tá me ajudando dia a dia, né, nas tarefas domésticas. E essa marca San Remo, gente, ela é boa, viu. Aí eu não sei se eu levo, se eu largo disso. Pequeno tá R$12,90, um pouquinho maior, tá R$14,00. E não compensa levar o pequenininho, não. Ó, peguei o maior, gente. Eu coloquei ele aqui no carrinho. Aí até na hora que eu chegar no caixa, eu penso se eu levo ou não. Porque eu sou desse jeito, né. Às vezes chega no caixa, eu devolvo. Kit Pantene, gente, tá com o precinho bem legal. Ó, tá de promoção, R$18,90. Aí, como agora é dois banheiros, vou levar dois kits, né. Um pra nós e um pros meninos. Vou pegar nossa aguinha com gás, ó. Vou levar essa aqui, ela é R$1,05, ó. Aí eu vou levar umas... Acho que umas cinco dá. Agora eu arrumei sócio nessa água também com gás. O Jóia, ele ama água com gás. Mas aí, conforme acaba, a gente vai e compra mais. O Tang da Vida, ó, R$0,98. Hoje tá até completinho aqui, ó. Todos os sabores. Gente, fui olhar o preço do T-Kits aqui pra me levar. Olha isso. R$7,98. Nossa, eu lembro quando isso aqui era R$4,99. Como que pode, né, meu povo? É, só Deus pra ajudar nós mesmos. Mas ainda bem que eu nem sou muito fã, né. Eu tinha visto que a Wikibold tinha lançado esse pão integral, 100% integral, de forno. Aquele bem assim, gente. Isso aqui é uma delícia. Eu já comi o da Puma. É muito bom. Só que a Puma não faz 100% integral. Aí eu vou levar esse aqui, eu sou obrigada, né. Aí eu ouvi falar que o Wikibold também tem esse pão na chapa, 100% integral. Dizem que é muito, muito gostoso. Mas daqui da Wikibold ainda não tô vendo. Tá vendo, tá vendo da Puma e não é 100% integral. Eu tô aqui caçando leite. Caçando não, né. Tô aqui procurando leite que eu tenho costume de tá levando, né, o achocolatado. Que não é essa marca. Eu acho que é alegrinho, alguma coisa assim da Porta Alegre. Porém, ele era 2,99. Acho que é isso mesmo, 2,98. Aí eu acho que eles colocaram esse aqui pra ter saída mesmo, né. Ó, da Chocomil, da C1000, né. Marca C1000 é muito boa. 2,78. Claro que a gente vai levar, né. Gente, o dia que eu faço compra sozinha aqui no atacadão é desse jeito que vem o carrinho. Que eu fico tão desesperada que eu vou só socando tudo aqui dentro e pronto. Que Deus me ajuda. Aí eu peguei só duas caixas e duas tá até lotada. Aí que se brincar, não pode nem te pôr dentro do carro. Mas tá bom, tá valendo. Então, né, meu povo, já cheguei em casa, já fiz as comprinhas, até organizei aqui na bancada. Hoje eu vou deixar aqui na bancada mesmo, porque eu tenho tanta coisa pra arrumar agora no período da tarde. Se acontecer de eu precisar guardar essas compras só amanhã, eu consigo. Não tem problema, né. Porque às vezes mais tarde eu não vou conseguir estar guardando. Aí se eu deixar aqui é tranquilo. A não ser as coisinhas de geladeira, né. Porque se eu deixar na mesa da cozinha, eu sou obrigada a guardar ainda hoje. E eu tenho muito serviço daqui pra frente, graças a Deus. Mas é isso, ó. Não fiz aquela compra mensal, né. Porque algumas coisas eu já tinha aqui em casa. Então, se mais, foi pra dar uma reabastecida mesmo, na dispensa. Eu queria muito ter gravado melhor lá dentro do supermercado, pra vocês. Mas tava muito cheio, sabe. Hoje eles estavam reabastecendo lá os corredores. Então, era pilhadeira, caixa pra todo lado. Bastante repositor nos corredores. Então, assim, eu fiquei sem graça de estar gravando mesmo, sabe. Tipo vlog e tal. Alguns pedacinhos eu consegui estar gravando. Outros não. Porque realmente tava bem cheio. Eu já cheguei tarde, né. Então, teve como. E deixando claro, né. Pra quem tá chegando no canal agora, né. Essa compra aqui não é uma... É uma compra mensal, mas assim. Porém, algumas coisas eu já tenho. Outras só reabastecendo mesmo. Somente o básico, né. Então, quando a gente quer algo diferente, a gente corre no supermercado e compra. Então, no dia a dia a gente compra o pãozinho. Se quer um presunto e mussarela, a gente compra também. É aqui próximo à minha casa mesmo. Refrigerante é a mesma coisa. A gente só toma mais final de semana. Então, a gente compra por aqui mesmo. Entendeu? Essas coisinhas. Então, minha compra mensal é o básico mesmo, né. E carne e verdura eu compro separado. Sempre eu compro depois mesmo. Vai chegar as carnes da semana, né. E já fiz o pedido. Mais tarde deve estar chegando. E fruta e verdura sempre eu compro no sacolão e tal. E esses dias eu tive. Então, não tem necessidade de estar comprando. Vamos lá, né, gente. Ó, as comprinhas são essas. Não comprei muita coisa dessa vez. Pouca coisa mesmo. Igual comentei com vocês. Eu até estranhei muita coisa que em casa tinha. E eu acho que tava até estranho fazer compra hoje. Mas eu acabei trazendo balde. Já que algumas coisas eu não precisei estar comprando. Aí eu pensei, gente, vou levar esse balde sim. Tá bonitinho, gostei. Eu tô precisando de um. E isso aqui é um balde que dura, assim, uma vida. Agora fica de olho. Quando chegar a pedreira aqui, né. Deixa eles pegarem meu balde pra eles verem. Que vai ter briga. Aí eu comprei. E arroz nem precisava ter comprado. Mas aí eu comprei. É bom ter um pacote a mais que seja, né. Mas tem um fechado. Eu comprei só um mesmo. Porque a gente gasta um pacote por mês. Comprei um pacote de açúcar pequeno. Porque, gente, eu devo ter um saco praticamente fechado. Não vou falar que ele tá fechado. Porque eu abri ele. Mas, assim, tem muito açúcar aqui em casa. E a gente só gasta açúcar pra fazer café, um bolo, alguma coisa assim, né. Então, só pra ter, né. Se caso acontecer de faltar, tem. Comprei também aquele pãozinho, né. Que eu falei pra vocês da Wikibold, ó. Do forno 100% integral. Vou experimentar. Depois eu conto pra vocês se ele é gostoso. Comprei esse franguinho desfiado aqui. Porque... Por praticidade mesmo, gente. Pra não falar que é preguiça. Mas é por praticidade. Que eu quero fazer o pastelzinho essa semana. E eu quero fazer ele de frango. Então, ele já... Tando desfiado, prontinho. É só eu incrementar pra fazer o recheio e pronto. Entendeu? Porque eu não preciso pegar um quilo de frango. Fazer ele todo desfiado. Porque ultimamente nem estragonófio eu faço com frango desfiado. Eu só faço mesmo com frango picadinho. Aí eu trouxe por essa razão. Aí eu trouxe também esses leites fermentados, né? Que os meninos gostam. Eles não têm gostado de danone. Já comentei aqui com vocês. Aí eu trouxe esse leite fermentado. Tem um precinho melhor. Legal. Trouxe os dois tequitos. Ó. Tá vendo? Os tangues da... Gente, até o tangue. Matheus quer muito suqueiro, né? Coitado. Mas, gente. Até o tangue. Sobrou do mês passado. Nunca sobra. Sempre falta. Vai dando assim... Meados do mês. O suco da vida já acabou, né? O suco, o tangue. E esse mês ainda tem uns quatro pacotinhos de tangue. Eu achei muito estranho, né? Isso aqui na verdade não é pra mim. Isso aqui eu comprei. É pra Amanda. Ela pediu pra me aproveitar que eu tava lá. Pra me trazer pra ela. Que ela quer experimentar. Trouxe as bolachas, né? Trouxe dois wafer. Trouxe a paçoquita da... A paçoquita da vida que a gente ama. Mas eu não quis trazer o... Aquele pacote, sabe? Aquele pote grande. Porque, gente. Eu sou muito viciada em paçoquita. E eu enquanto não vejo o fim. Eu não paro de comer. Então, tem que trazer pequeno. Porque aí a gente come menos. Café esse mês eu resolvi trocar. Porque eu... Eu não sei, gente. Eu acho que eu cheguei a comentar com vocês. Eu acho que eu comentei com uma inscrita aqui no canal. Eu notei diferença de sabor no café... Nesse último mês do café Vasconcelos. Parece que ele tava mais ralo. Não sei. Com menos sabor, sabe? Ele é um pouquinho mais forte. Aí eu trouxe extra forte da Três Corações. Pra mim fazer o teste, né? É bom, às vezes, a gente também dá uma revezada, né? Vai indo, às vezes, até o paladar acostuma. Então, aí eu preferi tá trocando e trouxe esse aqui. Eu sempre compro três, mas eu comprei dois. Porque se eu não gostar, né? Tá mais rápido pra acabar também. Não demora tanto. Aí eu trouxe uma Qualy. Na verdade, eu comprei uma esse final de semana. Então, tá cheio. Comprei um filtro, né? Pra coar café. A chocolatado. Eu compro a chocolatado pros meninos. Já pronto. Porém, a Maria gosta de tomar leite com aveia. E ela gosta de misturar o achocolatado na hora. Aí ela não gosta do achocolatado pronto pra colocar aveia. Ela gosta do leite puro. Aí ela mistura. Pra depois colocar aveia. Diz ela que o sabor é diferente. Então, tá. Aí eu trouxe mais por ela mesma. Aí aqui, água com gás. Né? Trouxe as águas com gás. Tô conferindo aqui. Porque vai que eu trago sem gás. Trouxe um vinagre. Uma bolachinha manteigada de chocolate dos meninos. Trouxe mais três. Desse aqui, na verdade, tem manteigado também. Desde o mês passado ainda que sobrou. Aquela bolacha Mabel. Aquele biscoitinho Mabel. Eu nem comprei. Porque ainda tem meio saco ali. Duas latas de milho. Trouxe três litros de óleo. Ainda tem dois. Um ou dois. Lá na dispensa. Então, três é o suficiente. Nossa temperinha que a gente ama. Né? Sempre eu trago dois. E ketchup. O achocolatado dos meninos, ó. Que eu uso. Sempre é esse aqui. Aliás, sempre é aquele alegrinho, né? Da Porto Alegre. Porém, esse aqui que tava de promoção esse mês. A gente trouxe. E essa marca é muito boa. Comentei com vocês. Nosso leite zero lactose. Leite integral normal, né? Pra fazer bolo. Um pãozinho de queijo. Ou alguém quiser tomar o leite puro. Joel gosta muito de leite puro. Que ele também não é muito assim. De tomar chocolatado. Gente, eu não sei nem o sabor desse leite. Vocês acreditam? Há meses e meses que eu compro pros meninos. E eu não sei nem o sabor desse leite. Só tomo do meu mesmo zero lactose. Aí, molho. Ainda tem quatro desse aqui que sobrou do mês passado. Mas eu trouxe mais dois pra ter. Né? Pra não deixar faltar mesmo. Os miojo. Né? Maria que gosta dos miojos. Aí sempre eu compro na quantidade de quatro pra ela. Não mais. Trouxe um fermento em pó. Eu ainda tenho. Mas é bom ter em casa. Porque acho que o meu já tá pelas metades. Se eu resolver fazer um bolinho, vou passar a raiva. Uma goiabada. Creme de leite. Até tinha aquele Jussara que tava com o precinho melhor. Mas a diferença era mínima. Tipo cinco centavos, eu acho. Ou mais um pouquinho. Mas eu prefiro esse aqui mesmo, gente. Porque a Jussara... O creme de leite da Jussara, ele é de fase. Tem vezes que ele tá consistente. Mas tem vezes que ele tá muito ralo. Aí, as últimas vezes que eu comprei, ele tava muito ralo. E eu prefiro não arriscar. Por causa de centavos. Batata palha, né? E esse mês... Eu resolvi trazer o pacotão da brilhante. A Amanda falou assim... Mãe, eu tô usando sabão brilhante. E eu tenho gostado bastante. Gente, eu já usei brilhante. Mas assim... Na época que eu usava brilhante... Eu tinha a sensação que as roupas brancas... Roupa colorida é tranquilo. Mas eu tinha a sensação que as roupas brancas não ficavam tão brancas, sabe? Aí, mesmo assim, eu trouxe... Porque a diferença desse aqui pro homem, desse tamanho família, né? Tava de dez reais. Aí eu resolvi trazer ele pra mim fazer o teste. Porque até então a gente não usava os tiramancha da vida, né? Hoje a gente já usa os tiramancha da vida. Então vai que... Vai dar certo, né? E mesmo as brancas também eu vou ficar satisfeita. Se eu ver que as roupas brancas não estão ficando do jeito que eu gosto... Aí eu compro uma caixa de ombro pequena mesmo... Só pra lavar a roupa branca e continuo usando. Porque o brilhante, ele é um sabão muito bom mesmo, sabe, gente? Só pra roupa branca que eu tive problema. Que eu vou notando assim que com o tempo parece que vai amarelando. Aí, a mociante eu trouxe o sachê grande, ó. Tava com preço bom. Trouxe aquele tiranimo, né? Essa aqui da Globo. Tem um cheirinho bom. Trouxe o veja. Eu gosto de deixar esse veja, gente. Lá na cozinha pra... Não é nem pra tá limpando as bancadas. É pra passar pano no chão, vocês acreditam? Mas é isso, né? Um mau spray, o pano, alguma coisa assim. E às vezes eu passo também na bancada. E nem é tanto faz. Mas ultimamente eu ando passando nas bancadas mais o... Desengordurante. Aí eu trouxe o álcool. O sachê de desengordurante. Esse mês eu vou experimentar o da CIF. Trouxe nossos queridinhos, né? Que é o tiramancha. Eu achei tão bonitinho que teve um dia uma seguidora inscrita. Me enviou uma foto lá pelo direct do Instagram. Falando assim... Tirou a foto desse kit de tiramanchas. Falou assim... Aninha, eu só lembrei de você. Então, assim... É muito legal isso, né? É porque vocês acostumam mesmo, né? Que realmente eu gosto. Aí esse mês, gente... Eu trouxe esse limpa-piso pra laminado. Meu laminado não tá muito dos bonitos, né? Ainda teve aquela obra lá no meu banheiro, né? Aí eu vou... Eu trouxe esse aqui pra me experimentar, né? Eu queria aquele destaque. Mas lá não tinha. Só tinha esse. Aí eu trouxe esse mesmo. Trouxe a ravela pra minha santinha. Trouxe detergente. Aí eu fiquei com o limpa-pau mesmo. Aí eu trouxe seis, né? Trouxe esse aqui de lavanda. Não sei pra quê, né, gente? Porque não dá cheiro em nada. É coisa de dona de casa mesmo, né? A gente quer as coisas com cheirinho como se fosse dar. Mas na hora de... Só pra lavar a mão mesmo. É isso que a gente sente, né? O cheirinho. Mas pra lavar a louça, ainda bem que não passa cheiro, né? Aí eu trouxe esse... Prestou barba aqui pra Maria. Trouxe também cotonete. É... Como é que chama isso aqui, gente? Creme dental. Absorvente. E... Trouxe os kits de shampoo Pantene, né? Não trouxe papel higiênico. Não trouxe água sanitária. Não trouxe... Meu lisoforme. Essas coisinhas porque tá... Gente, eu comprei tem pouco tempo. Tá tudo cheio. Só quis compartilhar minhas comprinhas com vocês, né? Não trouxe muita coisa dessa vez. Porque realmente não precisava. Só... Ah, até sabonete, gente. Sabe aquela caixa de sabonete que eu comprei o mês passado? O pacote fechado. Continua fechado. Porque eu tinha um sabonete da Natura e ainda tinha restante de dúvida o outro mês. Então, resumindo, nem abriu. Então, assim, valeu demais, né? Valeu. Família tá bem econômica. Gente, e mesmo eu tendo... Diminuído, né? Nas compras. Porque algumas coisas realmente eu não precisava estar comprando. Que ainda tem aqui em casa. Eu não achei que o valor caiu tanto. As comprinhas de hoje ficou em R$513,00 em cima. Como dizem os antigos. O dinheiro perdeu o valor, né, meu povo? Misericórdia. Mas tá bom, vamos ser gratos a Deus. Graças a Deus não tá faltando nada, né? Pra nossas famílias. Quantas pessoas estão aí desempregadas, querendo poder ir no supermercado e não pode. Então, pra gente que tá tendo o privilégio ainda de poder ir no supermercado, fazer comprinha mensal, né? Colocar a comida à mesa pra nossa família. Só ajoelhar e agradecer a Deus, né? Porque nos momentos atuais que estamos vivendo, não tá fácil, né? Mas só gratidão. Muita gratidão mesmo. E é isso, gente. Muito obrigada pelo carinho, pela presença de vocês aqui sempre. Um beijo grande no coração de todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.